Segundo a polícia, a Hélida Luiziane Gonçalves da Costa, de 19 anos, foi visitar o companheiro Vanderson Salomão Cordeiro da Silva, preso por furto, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Com ela foram encontrados 330 gramas de maconha escondidas no sutiã e na vagina. A jovem disse que a maconha era para o casal consumir na visita íntima. Explicou o motivo. Eu só ia usar maconha para fazer um sexo gostoso. E é? Acalmar, acalmar, acalmar o neve, costumava ser o vaso na cama. Mas hoje, domingo, de visita, dava para fazer? Dava para fazer daquilo, pensar, a pessoa não pode nem gritar ali dentro, se gritar, achamos o povo lá dentro. Ia fazer hoje? Ah, hoje ia fazer, calada, na calma. A lombra, a lombra da Eva. Ficar muito doidona. Qual o nome dele? O nome do meu marido. O nome do meu marido é Eva. O que quer dizer? Já tentou outra vez, não? Não, foi a primeira vez, mas não deu certo. No dia do nosso aniversário, né? Que a gente ia fumar junto, comer mal. No dia do seu aniversário dele e seu também ou só seu? Só o meu, mas eu ia compartilhar com ele. Mas deu errado, né? É, infelizmente. E agora, Helena? E agora, Pabuí. Espere, né? Que ele não bote outro dentro do presídio. Porque se eu souber, quando eu saio, eu mato ele. O amor é grande, então, você, né? É. Um beijo no meu marido, eu dei. Meu amor, eu te amo. Um dia é da casa, outra é do caçador. Daqui um dia eu tô na rua de novo.